Princesa Mako do Japão se casa com plebeu e perde status real. Confira os detalhes. O casamento com Keiko Muro custou a Mako seu status real. Ela recebeu o sobrenome do marido, a primeira vez que ela teve um nome de família. A maioria das mulheres japonesas deve abandonar seus próprios sobrenomes no casamento, devido a uma lei que exige apenas um sobrenome por casal. O documento de casamento do casal foi apresentado por um funcionário do palácio na quarta-feira e oficializado, disse a agência da Casa Imperial. Não houve banquete de casamento ou outros rituais de casamento para o casal. A agência reconheceu que muitas pessoas não receberam bem o casamento. Para mim, Keisan é uma pessoa inestimável. Para nós, nosso casamento foi uma escolha necessária para viver enquanto apreciamos nossos corações. Disse Mako em uma entrevista coletiva na televisão, usando um título honorífico ao falar de seu marido. Komuro respondeu, eu amo Mako. Eu moro apenas uma vez e quero passar isso com alguém que amo. Ele disse que espera estar com Mako para compartilhar sentimentos, encorajar uns aos outros em momentos felizes e difíceis. Espero ter uma família calorosa com Mako-san e vou continuar a fazer tudo para apoiá-la. Disse ele. Felicidades ao casal!